Estamos em Santo Estebo, no novo salão de Rosa Matos, o salão de cabeleireira estética, que transferiu-se do Guedes, próximo do Guedes, onde tinham o salão, para esta rua de Santo Estebo. Boa tarde Rosa, quer-nos falar um pouco deste novo salão? Sim, ora bem, este novo salão foi uma transferência da rua da Guerra Junqueiro para aqui, para estar mais perto de casa e pronto. E a crise tem afetado o negócio? Ah sim, nota-se que as pessoas já vêm menos, pessoas que vinham habitualmente já deixam de vir, já vêm menos pessoas. Como pode-nos contar, ao falar dos serviços que presta aqui neste salão? É à base de cabeleireiro só, cabeleireiro, depilações, nada mais. Só de mulher ou de homem também? Mais de mulheres, homens poucos, só mesmo assim, maridos dos clientes. Presidente, mais um negócio, mais uma casa aberta, em tempos de crise, é bom sinal. É uma reabertura. Não podemos chamar que é uma casa nova, portanto, a Rosa mudou as instalações que tinha ali mais centrais na freguesia e agora mudou para aqui, para a rua de Santo Estebo, portanto, nestas novas instalações, que eu tive já o prazer de estar lá dentro e que me agrada, como é evidente, como disse muito bem em tempos de crise, abrir sempre estabelecimentos, é sempre bom. Tomáramos nós que isto acontecesse todos os dias. Esta situação é uma situação de, chamamos-lhe balá, de reinauguração, porque a Rosa já era proprietária de um estabelecimento comercial, como eu disse aqui na freguesia, mas este espaço está agradável e é sempre bem-vindo tudo o que é inovador e tudo o que é de novo e que traga uma mais-valia para a freguesia e o concelho, é sempre bem-vindo, como é lógico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.